Algumas doenças aparecem mais na população negra, glaucoma, hipertensão e a anemia falciforme. Outras estão relacionadas às condições de vida dessa população, mortalidade materna e HIV, AIDS. Se as instituições fossem preparadas e não discriminassem as pessoas pela cor da pele, não teria necessidade de ter uma política de saúde. TVE Repórter, neste domingo, 10h30 da noite. Tchau.